A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, o que vos parece? Um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu, não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas os precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, o caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Caríssimo irmão, caríssima irmã, tenho a certeza de que quando nos apresentarmos diante do Senhor, esperamos todos chegar ao céu, teremos gratas surpresas. Surpresa, por ver tantas pessoas que ali estarão acolhidas nos braços misericordiosos de Deus. Porque Deus conhece o coração das pessoas. Deus sabe o que se passa dentro deste coração. E Deus é capaz de tocar no coração de tanta gente, por caminhos, estradas, que nem mesmo nós podemos imaginar. Acreditar que a semente do bem existe no coração das pessoas. Ter a capacidade de reconhecer, quando nós batemos o pé, quando nós erramos, quando nós fomos cabeças duras, ter a coragem de reconhecer que precisamos mudar. Quando alguém disse não e depois teve a coragem de se arrepender, é uma beleza. Mas não ser fingidos diante de Deus, dizer que fazemos uma coisa e depois fazemos outra. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto